Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Hazy e vamos lá para mais um EP da nossa série de Dead Space Remake. Vamos ver o que aguarda o nosso personagem, nós hoje, né? Vamos ver o que vem por aí. Vamos lá, continuando pessoal, a gente parou no último EP nesse local, né? Que foi o EP dos Ofegantes. E agora a gente vai seguir daqui, né? Deixa eu ver, eu não lembro para onde a gente tem que ir. Paralax, vamos lá. Eu estou com a minha serrinha aqui, tá? Bom, acho que não tem nada para a gente fazer. O que é isso aqui, saída? Aqui está a Tranqued. Onde que a gente estava aqui mesmo, pessoal? Deixa eu só ver de onde a gente veio. A gente veio daqui, né? Não tinha bicho, não tinha item, não tinha nada. Tá bom. Uh, que susto, cara! Já começou bem. Bom, vamos seguir nosso caminho. Ganhei acesso à dispensa. É mesmo, né? A gente pegou os ofegantes. Agora a gente tem que ir para a dispensa. Vamos lá. Será que a gente já passou por aqui? Opa! Por favor, vamos embora, procura um lugar de... Ah, é a mina falando lá atrás, né? Tá. Iniciar a liberação da compor... Ih, cara, eu estou achando que ela já vai começar bem, viu? Vamos lá. Liberando o comportamento. Liberando o comportamento. Caramba! O comportamento está aberto, mas o Leviathan está muito forte. Está acolhendo ao interior do comportamento. Nós precisamos mais enzimas. Não há tempo. Eu vou entrar. Talvez eu possa cortar. Ih? O Leviathan tem uma massa de 10 kiloton. Você realmente precisa me... Dez quilotoneladas? Bom, eu tenho muitas ideias boas, então, adianta o que está faltando. Não sei nem o que é uma quilotonelada, imagina. Dez quilotoneladas. Nossa, está muito escuro aqui. E aí? E agora? O que é isso? Nossa, cara! Tem um monstro. Já começou bem. O que é agora? Pera lá. É um monstro. Ai! Ah! Pera aí, pera aí. Caraca, bicho! Ah, mas isso é muito difícil, hein? Ah, cara! Bem na minha cara! Agora eu acho que é aquele ali, né? Vou usar isso aqui, cara. Senão eu vou acabar com a minha munição. Ah, cara! É difícil aqui. Pera aí. Caramba, é difícil? Vamos! Vai sair? Vai! Mas de novo aqui, cara! Isso vai ser difícil. Pera aí, pessoal. Estou... Essa porcaria não está fazendo uma sequência lógica. Olha lá, ó. Toda vez ele me bate. Nossa, cara! Estou da hora! Deixa eu ficar mais longe. E agora? Nossa, cara! Pera aí. Você está cuspindo. Abre a boca. Esse é o próprio remédio. Está difícil, hein? Quero. Caraca! Ah, cara! Vou morrer. É, estamos pegando a mãe aqui. Calma, 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 calma. Calma! Puxa, começou insano. Eu acho que eu vou guardar. Deixa eu pensar, cara. As coisas lá de explodir. Vou atirar, né? Acho que é mais negócio, cara. Deixa eu ver. Bom, estou com as armas ainda. Estou com tudo, né? Só para ter certeza. Acho que estou. Vou pegar essa arma aqui, ó. Vou usar. Vou colocar ela no slot da serra. Porque a gente não está usando a serra aqui. Itens importantes. Ah, e ó. Dá para ver as coisas que a gente pegou, cara. Cartão de acesso. Que legal. Tá. Vou pegar ela aqui. Opa! Tá, vamos lá. Vamos lá. Cadê o bicho? Para cá, né? Está bem escuro aqui, viu, pessoal? Mas não tem o que fazer. Vamos lá. Vamos ver de onde vai vir primeiro. Cara, inacreditável. Opa! Vamos lá. Agora vai ser o outro aqui, né? Boa, 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 boa. Acho que foi bom. Vai abrir a cabeça, não? Vai. Nossa, cara. Mas por quê? Tomei. Ah, cara. Que desperdício. Abre a boca. Cara. Vou ter que pegar outra arma agora. Fogo. Caramba, eu estou tomando direto, cara. Esses... Esses bagulhos aí dele, cara. Abre a boca. Abre a boca. Difícil. Difícil. Tomou na cara. Ele não morre, não? Opa. Ixi, agora piorou. Não. Ele está expulsando todas as suas recursos gás. Ele deve estar fechado. Eu acho que terminar. Nossa, agora ficou insano aqui. Caramba, cara. A gente chegou perto, eu acho, hein? Difícil. Difícil. Vamos lá. Vamos pegar aquela arma. Que é top. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui que a gente não está usando a serra. Vamos sair fora aqui. Vamos equipar. Vamos carregar. Vamos limpar. Eu acho que tem um... Que estranho. Parece que lagou, né? Não sei. Vamos lá. Temos um pouco de armamento. Vamos ver qual que vai gritar primeiro. Aquela ali que está gritando. Aquela ali que vai. Aquela ali que está gritando. Falta aquela ali gritar, né? Nossa, isso é chato esse negócio que ele faz. É, não foi legal. Bem difícil isso, né? Come. Toxic hazard detectado. Não, não. Está excelling all its gas reserves. It must be closed. I think, finish it off. Não, não, não. Toma. Toma. Ops! 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 Poxa vida, hein! Tô morrendo aqui, sufocado! Cara, o que é isso? Nossa, cara! Sensacional! Conseguimos, pessoal! É uma luta bem difícil, tá? Não é fácil! Não é nada fácil, cara! Nossa, cara! É muito difícil! Poxa vida, cara! Ele havia tão maldito, cara! Nossa! Pra onde eu tenho que ir? Nem sei, cara! Pra lá! Tem mais nada? Que item? A gente tá meio mal! Muito difícil! Muito, muito! Nossa, cara! Vamos carregar aqui! Poxa vida! Não! É, a gente passou! Poxa vida! Tem ainda poucas de gas, aqui e lá! Aqui e lá, eu posso lidar! Vamos lá! Jacob! Meu Jacob! Láudio que ele estava na mina comandante com outros survivors! Ele disse que eles estavam construindo um beacão de SOS. Ele disse que eles estavam construindo um beacão de SOS. Ele disse que ele estava quase terminado. Mas eu não ouviu de ele em... ... em um... ... um tempo. ... um... ... um... ... um... ... um... ... outros. Isaac, tem uma pedro de carga de SOS, please! Os lados da em casa! Eu vou ver a sua atividade! Poxa vida! Não abro, mais crédito, mais uma caixinha aqui, crédito, tinha alguma coisa aqui, não, opa, mais uma caixinha aqui, crédito, eu não sei se é pra cá que a gente tem que vir, né, porque essa caixa, essa caixa, essa porta tava trancada, vamos ver se é pra lá mesmo, só vamos ter certeza, chance, é pra lá. Então vamos ver o que a gente consegue aqui, eu queria um pouquinho de vida, 3 e 6, só dá pra comprar um disso, eu vou comprar, cara, preciso comer 2 conto, nossa, poderia dar um pouquinho mais de dinheiro, né, mas enfim, salvar, lógico, né, depois dessa luta insana com esse Leviatã, hein, sim, salvar. Caramba, pessoal, que tenso, bom, vou ficar com o cortador, deixa eu dar uma olhada como é que eu tô de munição aqui, é, não tenho daquela arma, mas agora eu posso colocar a serra de volta, né, que é legal, é boa, serrinha, aqui no, aqui onde é essa arma aqui, beleza, é, fogo, tá, 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 beleza, vamos lá. Seguimos, não consigo abrir. Elevator. Ah. Esse lugar aqui é novo. Não, a gente já teve aqui. A gente já teve aqui, sim. Imagina, eu já não abri isso aqui, cara. Eu tinha aberto, lembra que eu abri, depois a gente veio pra cá? Ou não? Filha. É, esse lugar aqui não é pra gente estar, né, pelo jeito, deixa eu ver. Pra cima? Entendi. Ué, tá, vem pra cá mesmo. Tá bom. O que é? O que é? O que é? O que é? É, eles não me ouviram. É, essas coisas estão em todos os lugares. Não, o Unicologista, eles estão aqui no Crija. Eles perderam. Não sei não, cara, mas esse, esse Raymond aí, tá meio redio, cara, tipo, sabe, que é isso? Encontro esconderijo do Kaine no Converge Mineração. Tá bom. Tem alguma coisa ali atrás. Opa, parece um nódulo. E ali, tem alguma coisa também? Por que que essas coisas aqui? Eu tenho que movimentá-las. Hum? Pra passar. Paralax. Bom, pelo menos não é agora, tá fechado, né? Aqui, deve ter alguma coisa. Ah. Ok. Módulozinho. Boa. É, então, né? Fazer um joguinho aqui e tal. Tô ligado. Eu já vou fazer. Não, não vou. Não, é, não tá se mexendo não. Pronto, consegui liberar o espaço lá, pessoal. Deixa eu só botar essas coisas pra lá. Até agora eu tô me atrapalhando aqui, ó. Tá vendo, ó. Temos um caminho livre pra lá agora. Não é agora que a gente vai, mas já tá feito. Itens, preciso muito. Crédito, crédito. Leite, suco. Crédito. Loja, não. Loja, a gente acabou de ir. A gente tem mais coisa aqui. Crédito. Bastante crédito, né? Eu queria uns itenzinhos. Munição. Quanto crédito, cara? Eu não acharia, cara. Eu não quero crédito. Vamos ver quanto. Cinco, não. Nossa, cara. Agora eu tô feliz. Estou feliz. Rifle de pulso. Cara, eu não... Tá? Aqui pra mim não me interessa mais. Beleza? Cortador plasma. Capacidade de dano. Dano aqui. Serra. A serrinha a gente tem usado bem, hein? Vamos aumentar o dano dela. Sim. Capacidade. Sim. REC. Sim. Dano. Sim. Nossa, o cara gastou tudo. Traje. Zona de êxtase. Bolinha nas minhas costas. Ar. Duração do êxtase. Quando a gente joga no bicho, sabe? Ele fica paralisado. Não sei se isso é interessante, cara. Vamos aumentar a zona de êxtase. Porque daí a gente vai lá pro ar, né? O que é a CI? Alcance da cinese. Ah, isso por enquanto... Bom, acabou os nódulos. Queimamos cinco nódulos. É mole? Caraca. Bom. Mais alguma... Nossa, tem uma vozinha, né? Eu peguei alguns. Tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Safado, cara. Escondendo. É, o que mais? Aqui não tem mais nada, né? Tem uma loja. Eu vou ver o que dá pra pegar aqui, pessoal. Vamos ver se dá pra comprar alguma coisinha, né? A gente pegou um dinheirinho. Nossa. Dinheirinho mesmo nós pegamos. Já tem... Não tem nada de vida. Eu vou pegar a vida, pessoal. Escuto muito. Acabou o dinheiro. Miserável esses créditos, hein? Não vem mais aqueles negócios pra vender, cara? Isso aqui não dá pra abrir, né? Tá, eu já sei. Obrigado. Ok. A gente fez bastante coisinha aqui, né? Então, vamos lá. Salvation. Cara, o episódio começou bem insano, cara. Vamos lá. Olha uma gradinha. Aqui. Isso aqui é um elevador gigante. Parece um elevador de carga, né? É sim, é um elevador, cara. Ah. Mineração. Contagem de mineração. Tá descendo? Tá descendo? É. Opa! Opa! Não, não. Peraí, peraí. Aqui não, né? Aqui é pequeno. Não tem nada. Ué. E aí? O que? O que? Ai! Ah, cara. Dois! Esse elevador aqui é muito pequeno. Ai, não. A gente não é vivo. Morre! Nossa! Que sacanagem, cara. Isso aqui. Poxa vida, hein? Quase morri, cara. Muito pequeno. Chega, né, de vir esses bichos aqui. Acho que vou pegar minha serrinha, cara. Caraca. Aonde? Eu acho que o cara apareceu bem na hora que a porta fechou. Fechou nele, cara. Será? Foi muito estranho isso, cara. Foi muito esquisito isso, cara. Que isso? O vídeo é o que? O que a gente não faz percam não? Ih, cara. Vish, O que é isso? E agora? Opa, tem alguma coisa ali. Ah, nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um bicho ali dentro, cara. Vocês viram? Como é que eu passo isso aqui? Ah, já entendi. Pera aí. O que é isso que eu peguei? Não, cara. Eu quero a caixa. Ah! Meu Deus, cara. Nossa. Pensa no mundo. Esse maluco aqui. Tem um maluco aqui, hein? Já vou sentar o pé nele, cara. Porque eu não estou afim de surpresas. O que é isso? Meu Deus, cara. Ih, tiozão. Ih, tiozão. É. Acho que não deu pra você, hein? Eu te ajudo a acabar com o seu sofrimento. É, não deu pra você não, hein? Espero que o que o que te fez isso tenha ido embora. Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Caraca. O pessoal tá bem tenso o jogo. Bem tenso. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Eu disse que caiu lá embaixo. Nossa, que sacanagem. Perdi um item. Bom, acho que pra funcionar esse elevador, eu tenho que pegar essa... Deixa o ganho que tem aqui, peraí. Ah, tem algumas coisas aqui, ó. Irrejuste de texto, a gente já vê. Ah, isso aqui é aquela balada, aquela arma. Hum, missão. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se é muito grande. Ah, é grande, pessoal. Vou fazer o seguinte, ó. Vou botar pra vocês aqui pra gente continuar a nossa aventura, tá? Aí vocês vão dando pause aí, ó. E vão lendo. E eu leio na edição pra gente ficar na mesma página, tá? Beleza. Tem o nódulo? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não lembro de ter pego o nódulo, cara. É, não tem. Tem uma loja ali. Eu vou passar na loja antes da gente subir. Né? É. Brincadeira. O cara veio do nada, né? Ah! Vocês viram isso? Vocês viram isso? A serra ricocheteou e pegou na cabeça dele na volta, cara. Foi muito engraçado. Eu gastei uma serra à toa. Ela bateu lá atrás, voltou e pegou na cabeça dele, cara. Essa foi legal. Essa foi legal. Cadê a loja? Tinha uma loja? Muito legal isso, cara. Três conto e meio. Ai, que miséria. Cara, eu não vou gastar, não. Deixa aí as coisas. Nem que eu tô de serra. Puxa, cara. Eu não tenho nem serra. Tenho, né? Tenho nove. Mais um elevador. Mais um elevador. Puxa, eu ainda não tenho mais. Peraí, peraí. Ah, tá. Mais um. Ai! Puxa! Do nada. Veio essas lagartixas. Sacanagem, cara. Ah, rebentou minha... Oxe. Arrebentou minha vida. Tá vindo pouca vida agora, né? Foi uma musiquinha meio triste agora. Meio drama, né? Registro de texto. Vamos lá. Isso dá pra ler. Registro do Converg de Mineração a Dallas Supervisor. A extração planetária de EGID 7 foi realizada hoje. Tudo ocorreu bem no nosso lado. Do nosso lado, né? Parece que ocorreram problemas no planeta e perdemos contato. Temporalmente com a colônia. Mas as amarras estão estáveis e o torque dentro dos parâmetros aceitáveis. A primeira rocha, número aí, sei lá que diabo é, foi extraída... Ah, deve ser do coisa, né? Do... Do artefato lá. Foi extraída da carga tectônica tal. Aproximadamente uma hora atrás... Uma hora após a extração planetária. Ela foi processada, refinada e derretida para a amostragem. Os resultados superaram até as estimativas iniciais dos otimistas. A recuperação normal é de cerca de 35% de mineral. 5% de fóssil. Aí, ó. Deu ruim por causa desse fóssil. 60% de refúgio. Mas o material da primeira rocha consistia em 65% de mineral e zero de fóssil, conforme as expectativas. São 6,5 toneladas de minério em uma rocha de 10 toneladas. Isso é bom, eu acho, né? A produção completa está em andamento, com foco em EQL5. Supondo que isso não seja uma anomalia, encontramos um pote de ouro. Bem confuso, tá? Mas é isso aí. O que é isso? Vida. Muito. Eu já vou até usar. Temos aqui uma coisa diferente. Ou é vida? Vida. Ah, peraí. Já vou usar também. Créditos. Tá. Status da marra do asteroide. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Carregar sinalizador. Não tem mais nada aqui de itens. Tem sim. Créditos. Beleza. Acho que é aqui que a gente tem que fazer erro. 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 Por favor, contacte o Supervisor Dallas, por autorização. Finalmente, chegando em algum lugar, com os sistemas de minério. Tem o SOS? Não. E os tubos de lançamento estão se alcançados. Eu preciso de um rique de administrador para que eles abrirem. O deck admin é o Supervisor Dallas. Ele está no processo de subdeque. Eu tenho a rique de atividade para a Jacob Temple II. A maintenance subdeque. Talvez ele deixe o SOS beacon lá. Eu espero que você possa acertar através dessas funções. Não funções. Traps. A mineração de forma de holding a linha. Certo. Ok. Eu vou colocar o subdeque. Só para garantir que o beacon não está ligado para nada. Encontro sinalizador de SOS. Puxa vida. Vamos lá, né? Isso aqui eu abro? Não. Podia me dar essa droga de nível 3 logo, né? Voltar, né? Pior. Gosto muito dessas funções. Serra, pessoal. Gosto bastante. E vamos lá. O lugar aqui é novo, hein? Não, não é não. Já tivemos aqui. Vamos dar um save. Não está vindo mais serra. Não vinha com abundância serra antes. Abundância é um modo de zene. Vinha bastante. Agora tem vindo muito pouco. A gente vai e vem, né, cara? É complicado isso. Esse é o cara que estava espartejado. Vem para lá. Vem para lá. Voltar. Vem para lá. Estou curioso ali, viu? Se tem um banheiro ali. O que é? Vou dar uma olhada ali. Espera aí. Ué. Tá bom. Ah, não tem nada, cara. Tem uma coisa aqui atrás? Não. Ah, tem uma caixa, pô. Ah, não sei se valeu esse forço. Vamos para cá, né? Se não me passa, pô. E agora? Para onde, cara? Deixa eu ver. Para lá. De novo? Ah, cara. Converte para você sair. Ah, chegou bem. É. Tem alguém gritando ou é uma impressão minha? Ah, Jesus. Nossa, é foda esse cara. Deixa eu ver para cá. Nossa, quanto ketchup, cara. Meu Deus, cara. O que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui antes de ativar lá, seja lá o que for. Opa, tem alguma coisa aqui. Nossa, a chance. Também. Édito. Que escuridão, cara. É, ele vai mandar eu voltar? Não. Não, peraí. Tem negócio para ativar ali. Eu vou ativar, lógico. Deixa eu ver para cá. Para cá, que isso que tem. Parece que é o mesmo caminho, né? Não. 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 Eu fui ligeiro, cara. Vocês viram, né? Cara, eu queria muita serra. Será que é serra? Nossa, de onde veio isso, cara? Seu... Ai. Ai. Ai, é cuspidor. Nossa, eu não sei nem mais onde eu estou, cara. Cara, se eu subir, se eu vim para cá. Que diacho que eu fiz, cara. Eu nem ativei o negócio lá que eu tinha que ativar, cara. E agora? É aqui, né? Não. É aqui? Opa, tem uma coisa aqui. Você erra. Era para cá, ó. Não era para cá, que eu tinha que ativar um bagulho? Aqui, ó. Ei lá. Oi, Liz, é o Jacob. Um, eu não consegui ativar você. Se você encontrar isso, eu estou de volta, mas eu vou de volta. Eu vou de volta. Eu goto a chamada de outro survivor. Ele é terrível. Eu vou pegar o S.O.S. Vou pegar ele. O melhor lançamento, não é por um tempo. E ele parece que ele é worth o risco. Ele é um médico. Ah, é um mercer, eu acho. Eu acho que tudo isso aí foi uma dica para a gente usar aquela arma que a gente ainda não usou, tá? Ele saiu com ela, que é essa arma aqui, ó. E eu não tenho bala dela. Deixa eu botar aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver. É essa aqui, ó. É, eu vou ficar com ela na mão, porque eu acho que foi uma dica, tá? Para a gente usar ela. Não tenho munição dela, não tenho nada. A gente já veio aqui. É, bombe de novo, vai saber, né? Seguimos. A gente fez um percurso e matamos algumas coisas que a gente tinha que fazer agora, eu imagino, né? É isso aí. Isso é bom. Já adiantou um lado. Aqui, acho que é o outro caminho, né? É o outro caminho para o mesmo lugar. Creda, o negócio mexeu? É, o mesmo caminho para o mesmo lugar. Vamos descer, será? É isso aí. Dá um save. Salvation. Vamos lá. Seria isso. Isso, cara. Uma pedra voando. Não tem o tal do asteroide e tal? Olha lá. Olha lá. Resistentezinho o senhor, hein? É, resistentezinho Achei, hein? Nossa, que macabro Esse lugar é muito escuro, tá, pessoal? Muito escuro mesmo Pra mim tá difícil de ver Serra, quero muito Vou só carregar, mas não vou usar Porque foi muito pouquinho que ele deu Três Vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa A gente pegou bastante crédito Oito pila Eu preciso muito de vida Eu não tenho nada de vida Nada, nada Eu vou comprar É, pack de três, cara Tô falando da serra, tá? Deu precisar de um pouquinho de vida Dois E eu compro isso E eu compro isso Tem três no packzinho de serra Cara, é muito pouco Dá pra comprar dois, né? São seis serras Ainda sobe um dinheiro Perder vida Perder vida Muito bom, cara Você é muito inteligente Bom, ali tem Beleza Aqui eu não consigo passar Mas eu já liberei a porta ali É, cara É, cara É, bom Impressão minha Tem um cara flutuando ali A porta de controle Não pode abrir até a gravidade se restaurar Mas o sistema não vai resetar a gravidade Enquanto o processo ainda está funcionando Estou esperando Calma Não, você não! Poxa cara! Era pedra! Destruir as pedras. Caramba, ele não pega! Eu consigo passar por baixo sem morrer, acho que sim, né? Anomalia destruída. Anomalia destruída. Oxe! Ups! 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 Nossa cara, o que foi isso? É lagartixa ou é alguma outra coisa? É ela mesmo. Nossa cara, nossa, tem várias, né? É, são várias. Pera aí. Caramba, e vocês estão acertando tudo em mim, né? Nunca me acertaram, cara. Agora estão acertando. Continua. Pareta aqui. Ajuda aqui? Áh! Quê? Pera aí! E aí cara que não é e tem mais uma a bebê é eu achando que ainda tem mais pelo menos me deram vida, né ainda tem mais, tô achando acho que tem alguma coisa aqui para me pegar vida, ótimo certeza que ainda tem pessoal, mas eu não sei aonde eu não sei eu não sei destruída. A gravidade pode agora ser restaurada. E agora? Deve ser lá, né? Lembra que eu abri? Não, deve ser aquele negocinho, aquele terminal. É isso aí. Ae! Ae! Uh! Gostei muito, hein? Uh! Uh! Eu gostei demais dessa arma. Caramba, cara. Por que a gente não usou ela? Ai! Gostei muito dessa arma. Muito, muito. Tô bem mal. Nossa, cara. Essa arma é sensacional, cara. Só tô achando estranho. Ah, tá. Eu achei que ela não tava dando itens, né? Dos bichos que a gente tava matando. Mas tá assim. É, não sei o que. Mineração. Eu acho que aquela salinha ali, onde a gente abriu, tinha vários itens lá. Eu vou lá, tá? Eu imagino que o nosso caminho seja pra lá. É isso mesmo. Mas a gente abriu uma salinha ali, lembra? Eu vou entrar lá. O que é isso? O que é isso? Sei lá. É, a gente abriu aqui, lembra? Deve ter itens bons aqui. Nossa. Preciso muito. Muito legal. Pega aí, tio. Nossa, cara. Quanta coisa. É uma sala de loot mesmo que a gente pegou. Vou encher meu negócio aqui. Encher mais um pouco. Ótimo. Valeu muito a pena. Ainda bem que a gente se ligou lá do outro lado. De pegar esse... Essa... Essa sala aqui, né? Abrei lá por dentro. Ainda bem. Vamos lá. Agora sim a gente segue. Tem umas coisas roxas aqui. Estão merecendo algumas coisas boas, né? Boa, boa. Que isso aqui? Ah! É o derri do Dallas, cara. Final log. Eu tenho certeza que eles não podem deixar esse subdeck. Mas nem eu posso. Veio o que eles fizeram. O que eles fizeram. O que eles fizeram. E eu não posso deixar isso acontecer. Para mim. At least... ... se eu não tenho... ... nenhum limbo... ... 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 e os filhos, e os filhos, que eu amo eles. Oh! 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 Um mais! Oh! Vamos, Dan! Só um mais! Nossa, cara! Que triste, cara! Quase chorei aqui! Triste mesmo! Não to zoando não, cara! Coitado cara! Nossa, cara! O cara se esquartejou, não sei que diabo ele fez! Oh! 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 Isso nos dá possibilidades agora, né? Vi do Dallas! Tá! And now! Paralax! É o quê? Peraí! Encontro o sinalizador de SOS! Ah! Esse barulho não! Foi legal! Ah! Ah! Que susto, mano! Isso, cara! Por favor! Isso, cara! Por favor! Tá! Tá! Acabou a luz! Agora eu tenho que voltar com... Ué! Não! Peraí! 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 Parece que tem alguma coisa em cima de mim, cara! Ué! Abriu! Não entendi nada! A escuridão é absurda, tá, pessoal? O regra do administrador mudou de localização. Você conseguiu? Eu consegui. Vou ver o subdeco de defesa para o templo. Pra onde? Pra lá? Não pra cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra lá? Sei que... Curiosi... Ah! Tem alguns lugares aqui, ó! Que estão abertos, pessoal! Que a gente passou, lembra? É! Então, cara! Vamos revisitar aqui, ó! Tem item! É! Ficar panguando aí, só seguindo, a gente se lasca! Ué! Por que não pega? Ah! Ficar panguando aí, só seguindo, a gente se lasca! Vai, cara! Pega! Ele não tem nada! É! Então! O que é isso? Olha! Um jacarezinho! Tem mais alguma coisa? Ah! Não vou lembrar, cara! Se tinha alguma coisa, mas... Aproveitar pra passar aqui! Pegar o mosco! Ixi! Pegar o que, cara? Tão bichado! Ah! Eu gosto muito da serra! A gente já pegou algumas lâminas, né? Pô! Sul 3? É sério? Não! 7, pô! Entendi! Tudo bem! Vou pegar... Ai! O que que eu pego? Serra! É! Sobrou um pau e 200... Dá pra pegar um... Cara! Não vou ficar segurando dinheiro não, tá louco? Vou pegar aqui do cortador de plasma! Já vou até equipar ele e ver se tá carregado? Não! Boa! Vamos seguir com a serra! Serra! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Tem essa porta aqui, né? É! Aqui de onde a gente veio, né? É! Aqui é onde a gente vai! Será que a gente já esteve aqui? Ou não? Já! Já tivemos aqui! Salvation! Salvation! Lógico! É! Isso aí! Bom pessoal! Vamos ficando por aqui em mais esse EP muito louco! Matamos Leviathan! Fizemos... Nossa! Nem sei o que a gente fez! Fiz tanta coisa, cara! Né? E a gente continua daqui no próximo episódio de Dead Space Remake! Se gostou de um videozão, deixa aquele likezão legal! Compartilhe com seus amigos se puder! E se não for inscrito, se inscreve! Dá aquela força pra gente aqui! Tem variado muito o número de inscritos, né? E o Dead Space não tá tendo muita visualização, mas é um prazer fazer os vídeos pra vocês! Beleza? Tamo aí! Tamo junto! Vamos seguir! Tem série de Ark rolando no canal! Não perde! É muito legal! Maratona! Que vocês vão gostar do jogo pra quem não conhece! E é isso aí! Até o próximo EP! Valeu pessoal! Falou!